No fundo do Rio Branco ali que era o puleiro do Anu. Não, no fundo do Rio Branco. Não, lá no fundo do Rio Branco era o Puleiro do Anu. É, o Puleiro do Anu que tinha a oficina União. Ali, ali, o campo do Rio Branco tinha também com a oficina União. E o senhor conheceu lá? E o senhor conheceu o puleiro do Anu? Andava por lá? Ali também, o puleiro do Anu. Ali era do hospital. Era do hospital ali. Como é que era lá? Era de madeira? Era grande, pequeno? É, tipo, tinha a boate ali também. Era uma boate, não era uma boate. Não sei, era totalmente lá. Era grande que era aqui, assim. E esse que era o estado do Pai Lomba. Era de estado de estado. De toque, foi o Pai Lomba. Era o estado do motorista. Todo do motorista. Tinha ali aquela coisa imparcial, né? Põe, imparcial, puxou lá. Não, eu via aquela tarde de Santa Casa. Não sei se que não tem. Eu tenho um restaurante que era do... Tem um fraco. Tem um fraco não do... Aquele que aí comprou... Tinha esse fraco no bairro que era do fraco. Não, esse fraco. Carlinho. Ah, não, não. Carlinho. Mas não sei que... Eu queria bater o restaurante lá em cima. E daí o senhor frequentava o Puleiro do Anu também. O senhor frequentava o Puleiro do Anu. Chacrinha. A Chacrinha. Chacrinha. Ali era uma hora de barco, ali. Chacrinha foi. A Lucinda, a Maria Chaminé. Lucinda, Maria Chaminé. Tudo era... Tudo era... Boate. Boate, irmãos. Não, não, não. Vocês calcam. Aham. A Cina Vina. A Vina. A Vina é uma vaga de noção, não é? Não, não. Daquela? Não. Aquela é vina do Puleiro do Puleiro. Não. A Cirei. Quem caiu com o querido? É a Cirei. Cirei, né? Vinha de ignorar, Cirei. Vinha o... Essa chacrinha, todo mundo fala dessa chacrinha, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Onde que fica... Mosquitinho. Mosquitinho, onde que ficava a chacrinha? A chacrinha? Fica bem no comedor, eu parto. Agora, se fizer aquela coisa, já, daí pegou uma... Um gotezer, assim, e ia embora. Aí, a dona... Tinha uma cidadoreira. É... Ah, tá. E o mosquitinho... A mosquitinho já era mais novo. A chacrinha era muito boa, hein? Não saia, mas... Postos Camineiros, Postos Fiscal, Big Bang. Big Bang, Miami. Qual que tinha no Posto Fiscal? Negos Sérgio. E a Escola de Samba. Tinha a Escola de Samba? O Unhê. É, o Unhê. Eu não saia. O Unhê? O Unhê era a Escola de Samba? Qual que era no Posto Fiscal? No Posto Fiscal ali. Por quê? Qual que era que tinha ali a zona? Tinha perto do Posto Fiscal? Ali... Tudo ali na região, né? É, mas é tudo no mato, entende? É, tudo no mato, chacra. Então, as casas eram assim. Fazia a... A minha cagata, a minha cagata... E a dona era aqui, na Pesco Júnia. Na esquina ali, na subida, na... Na esquina, na batida, na linha. Sim. Na Pesco Júnia. Não, ali, é... É, ali mesmo. Na casa da Joaquina ali. O Chico me contou ali. O senhor chegou a frequentar ali na Pesco Júnia? É, não sei, um dia ele veio... Ele veio um cacete lá, dois caras... Fazer uma dança. Ah, um dia. Sabe o que me salvou? Até se eu quero o filho. Taturana. Taturana. Taturana, você bate a dois, bate a dois, bate a dois. Se mexeu com a mulher errada. Não. É que ele é meu... Taturana é meu amigo. O meu amigo, eu não sei. Meu amigo, eu estava lá, as três caixas de li, choveram, que tal, tal, tudo, cozinho. O Taturana, ele viu lá, ponta, veio lá e foi, começando a... Os caras estão lá, tancando, derrubando, os caras estão correndo. Aí, Taturana levantou aqui. O sacador do banco. Fechou a zona? Hã? Fechou a zona. Ah, foi fora? Ah, foi fora. Que história, acabou. E a... E aquela senhora, a dona Joaquina, o senhor lembra dela, sim? Não lembro. Isso, lembra dela ali? Sabe quantos anos? Ela tinha cento e poucos anos. Cento e poucos anos? Cento e dois anos foi. Aham. Eu estava no Brasil. Brasil, ela tinha a ver que morreu nova, com câncer, bem nova. Aham. Ela era bonita. E a dona Joaquina era bonita? Bom, no tempo que ela era nova, eu não conhecia ela. Ah, já conheceu depois, já? Mas ela conhecia minha irmã, trabalhava, conhecia muito minha irmã, né? Mas minha irmã conhecia ela. Aham. Sabe quantos anos? Tem quarenta anos. Então, ela tem mesmo mais de cem anos. Tem cento e dois anos. Cento e dois. O senhor está com quantos anos? Desculpa perguntar. Eu vou fazer oitenta e seis já. Oitenta e seis? Quanto é setembro? Que dia de setembro? Hã? Que dia de setembro? Dia vinte e um. Ô, eu sou dia vinte. Ah, não é. É. Setembro? Setembro, quando começa, já é a primavera. Faz no dia da primavera. Dia da árvore. É, dia da árvore. Quando diz que eu nasci... O que tem um cara na cabeça aí, ó? Nasci com um bairro. Isso aqui, sabe? Isso aqui, que eu digo, não é vergonha de falar. Tudo corunhado é revolver. Corunhado é de revolver? É, brinquedo. Ele pegava aquele sacador que era bairro lá. O que o senhor fazia quando era moço? O que o senhor fazia quando era moço? Sacador. Sacador? Uhum. Trabalhava com o café. Pegava lá e levava uma colinhada. Um dia quando o cara me matou. Meu Deus. O senhor conheceu o Ginei Cabral? Conheci. É? Que era fortão também? Fortão. Quando eu vejo, Guinei, que morava na Inglaterra. Um sacador também. Todos os caras brinquedos eram meus amigos. E não tinha broca. Panhão, fazia panhão. Trabalhou aqui também. Panhão, panhão. Panhão, sacador. Panhão, melhor que saguou também. O cara me matou também. O senhor pegou a época que navava os bicicletas com cerveja ali, então? Aí eu pegava lá. Barra americana ali. É de verdade, o bar americano, a frente do bar americano. Na banha da barra tinha o bar México. Tinha o carne seca. Carne seca. Carne seca. O senhor lembra do barracão que tinha lá no porto, que ficava nos anos 60, 70? O senhor lembra disso daí, não? Não lembro. Mas eu me esqueci do meu nome, né? Quem era lá, né? Ah, então. E o pai tinha aquele também, do Pedro Luiz. Na gaiola. O gaiola é agora. O gaiola é agora. Não, já faz tempo, cara. O gaiola foi agora, o tempo de... O chubarão que te curou ali, de cima do ponto de casa da louca. Gaiola é. Gaiola, disse. E as moças eram bonitas? Não, era, e... Na costeira tinha bastante. Tanto de casinho, foi o filho. Tanto de casinho, Dudu. O que é que é isso? Que é isso, não é isso. O nevoeiro. O nevoeiro. O nevoeiro. O nevoeiro. O nevoeiro, o nevoeiro. O nevoeiro, o nevoeiro. O nevoeiro, o nevoeiro. O portuíiro. O portuíiro, o portuíiro não sei de lá. O portuíiro era lá no porto. Lá no porto. Lá no porto. Lá na... Lá na... Tem alfônica. 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 Tem a cinta. Não, não, não. O senhor ia muito para o Valadares, para o baile, não? Vila Bela. Vila Bela. Tiberê. Tiberê. Quantas corridas ele veio na Valadares? Atravessava nada? Ia namorar lá, namorar na raia, né? E os caras de lá não gostaram, que os caras da raia, foi, sei lá, dar um cacete pra mim. Aí... Eu falei, o portuíiro, o portuíiro, o portuíiro, o portuíiro, sabe, que tava tudo assim? Três caras de me pegaram. Eu vim, puxa, o portuíiro, o portuíiro, o portuíiro, cheio de... Púlga, lá, tudo... A dana, né? Foi começando a morder com a tocha, pra que os caras leveia as pernas, as vezes assim, a venda e a venda... A planta é ir. E pra Antunina, o senhoria pra Antunina também? Sim, ponta da Pita. Ponta da Pita? Ele ficou. Eu morri lá. Ah, morou lá? Eu queria no Matarazzo, né? Hum... Eu trabalhei no Matarazzo. Tinha muito picão. Você trabalhou no Matarazzo na época que era o auge? Sim, né? Tinha que as caras unidas lá. O Itapema de baixo, o Itapema de cima, o Mateu, o Portuí de cima, o Itapema de baixo. Púlga. O meu bicho, como na Alcana da família do Pinto Louro. Não, o Pinto Louro era... Era... O meu vô morava. E trabalhava na Lavrama. Não, não conhecia a Virgília. Não é lá. Eu não, eu sou daqui. Meu vô era de lá. A ponta da Pita é bonita. É, a ponta da Pita é bonita. É de lá. Na verdade, tudo parada. Morando, querido, não. Só foi, ele saiu de lá que eu não fui sempre... Daí depois eu ia para Paranaguá. Paranaguá era... Paranaguá era ali. Eu ia vir aqui, na Raia. Ah, na Raia. E Paranaguá você passou da Ponta Pita e veio para aqui. É Paranaguá é um lado. E daqui da Fontinha? O senhor lembra alguma história da Fontinha? Da Fontinha? Vai contar aquela... Só vou te dar uma história da Fontinha. Quando mataram o cara da Fontinha, ele vai... Não, já mataram ali naquele troço ali, né? Ele levou lá da Fontinha para o corpo do cara. Não foi muito tempo. Ah, mas isso é recente, né? É, foi legal. O senhor ia brincar lá na Fontinha ou não? Ia. Ia? Nunca viu... Ah, naquele tempo... Ah, naquele tempo também o... Ali aí, onde é o nome daquele nome, o Diarone. Diarone. Que é o Chopanas hoje. Ah, o Chopanas. Tinha ali o... O... Uma boate ali, do Alvaí. Boate do Alvaí, né? Tem, do Alvaí. Eu trabalhava lá, no Alvaí, com os returcos. O senhor gostava de uma boate, pelo jeito aí. Não, não, não. Não, não. É, eu e mulher é mais na minha. Quantos auxílios o senhor tem? O que eu me lembro é daquele cara, com a primeira minha mulher, a minha filha morreu com dois anos de idade. Nossa. Eu estava trabalhando, já estava jogando o baralho, na primeira noite, ela morreu. Então, eu me lembro. Daí, se ela fosse livre, ela estava com 55 anos. E tem uma outra filha, outra mulher, que não me lembro sobre o nome dela, né? A minha mulher, o nome dela, a sua mulher, a sua mulher, a sua mulher, a sua mulher, a sua mulher. Mas a minha filha é a Marisa, mas não me lembro sobre o nome dela. E tem o filho lá do tio, eu venho para o Nilo, lá na praça, lá. Esse é o seu nome. Adão. Adão. É, eu acredito que tem o meu nome. Não, é a Bichoteca, não. Qual que é o seu nome, direito? Orlando. Orlando do quê? Mesquita. Orlando Mesquita. Meu parênteses. 20? É 21 de setembro? Dia 21 de setembro de 1938. 1938. Porque eu tenho conhecimento de mulher aqui, meu Deus, do bairrão, hein? E cara, você me esquece, não sou do parênteses? É. Eu conhecia tudo aqui, quer dizer, americano, tudo. E na época da guerra, assim, o senhor lembra de alguma coisa? Não, na época da guerra, não. Não lembro. Era pequenininho, né? A guerra foi em 45. Eu estava com 5 anos. E seus pais eram daqui de Paranaguá também? Quando eu fui cheirinho, era para nós ir para a guerra. Porque estava... A guerra era saber que teve lá. E lá, que estava em medo, não se foi. Os pais eram ruxos, não sei o que. Daí, a turma dormia tudo, de pontidão, com o fuzil já preparado. Preparado. Quando bateu a larga, tinha que sair. Meu Deus do céu. Na escola de chama da estradinha... Então, o pessoal da Bahia vinha passar o Carinaval em Paranaguá. Bola Preta. Bola Preta, cara, está do Rio Branco. Estou falando uma coisa lá do passado, que era o tempo que criou o Carinaval. Tinha aquele da... Que a Raquelzinha saía ali da... Da Raia. Como é o nome dela? A escola de samba. Bom, eu tive seu nome na escola de samba. A Gedeouro. Não, a Gedeouro é agora, que é o nome mais passado lá. Tinha lá do Rússil. Tinha na escola de samba. Até no Rússil tinha escola de samba. O Aradai. Tinha a ponte do caju. É. Eu conheci agora. Você estava no Carnaval até agora. No Aradai tinha lá... Eu conheço, né? Eu vou abrir. Você falou na escola de samba, mas... Mas... Você que participava dessa escola de samba, você nunca sabia. Foi eu não. O meu pai estuda. Dez mil coisas na cabeça. O senhor conheceu o Fura Grêmio ali, então? Foi. 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 Pisa na Barata. Pisa na Barata. Pisa na Barata e Antonina. Mas é essa do... Rasgaçaia. Essa eu não sei onde que é. Qual que é o nome? Rasgaçaia. Rasgaçaia. Meu Deus do céu. Não é essa do lado da estradinha? Como é que é que é? Não. O Puleiro do Anu. Esse era o mais antigo. É. O que a gente conhece é o mais antigo. O Puleiro do Anu. Era um casarão de madeira. É. Era de baixo nível, assim, né? Todo mundo falava que os caras manhãs feias. Era uma praga lá, mas era... Os caras manhãs feias. O senhor é bom de dança. O Pupu tá falando pra mim aqui, o Daniel Pupu. Ah, é? Falou que o senhor é bom de dança. Mostra a foto do senhor Daniel. O senhor conhece ele, né? Claro que conhece. Conhece o Pupu. Claro que conhece o Daniel. Ah, meu amigo, é. Eu tava falando com ele aqui. Agora ele que falou do cornetinho. Esse não é o nome do Pão de dança. Esse é o outro. É eu? Não, é ele. Ele fala, não, é o ordantino. Ele já morreu que tem, pô. Eu mandei o foto. Ele não morreu. Mas é esse. Olhando o monedano, tem sacador, morreu. Aquele é só de samba, rapaz. Eu mandei a foto, Patinho. Então, quem não... Pois é, você morreu já. Não. Eu mandei a foto. O que o senhor gostava de dançar? Waneirão 2 de 1. Não dançava. Bolero. Não, não dançava. Aqui, fazia sucesso. Não. Dançava bolero. Isso aqui, o senhor me fez mesmo. O senhor dançava bolero aqui nesse salão? Bolero de lado, assim, de rodado, assim, ó. Guaranha. Guaranha, que isso? Guaranha. Paraguai. E machinha, né? Deixa eu perguntar uma dança para o senhor aqui, só um pouquinho. Eu tenho uma dança aqui, quero perguntar para o senhor, se eu conheço. É quando o cara errava o passo da dança que ele chamava, era da... como é que era o nome? Ah, mas esse é antigamente. Mas ele deve ser, pegou a época dele, balaio, fazer balaio. Isso, quando errava era só fazer balaio. O que você falou, mãe? O senhor não morreu, eu não sabia. Não é aquele mais bem que era assim. Não, era meio gudinho, barrigudinho, eu sei que era sacador. Mazurca, o senhor dançou a mazurca? O senhor dançou a mazurca? Sete Passos, conhece? Estamos, estamos argentinos. Você sabe que em cima a gente está cá? Mazurca, mazurca, sete passos, balaio, boleto. Mais um terceiro segundo. Com a princesa Isabel, com a princesa Isabel. Maria Bonita. Maria como? Maria Bonita, eu não tenho. Tava por aqui, andou por aqui, né? O senhor dançou bastante nesse salão aqui? Quem que foi a mulher mais famosa que o senhor conheceu aqui dessa vida noturna aí? Famosa assim, boa, famosa. Desde toda a sua história aí. Que isso é bom de saber. Bom de... Não, não dona dele. Quem marcou? Não, quem marcou a sua vida aqui em Parnaguá dessas que viviam, não? No trecho aí. Foi a Raquelzinha. 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 Raquelzinha, que ele gosta muito de carnaval. É. Carnaval de carnaval. Como que era o nome? Raquelzinha. Não, não é da zona. Não, não é da zona. Não, não é da zona. Ela tá falando do carnaval. Ah, do carnaval. Carnaval. Que marcou ele. Tem uma mulher que marcou ele. De toda a vida dele. Raquelzinha, né? Que ela não cansa pra caramba. Era Raquel do quê? Lembra? Raquel Ferreira. Ela tá... É dois anos. É viva? É viva. É viva ainda. Comendo, comendo... Comendo, comendo, comendo... Comendo, comendo. 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 Leite lá, comendo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ela tá mandando lá na Divinela. Só de falar o quê? Só de falar o quê? Vai ser as meladas, né? As meladas da turina, né? Essa é a meia da turina. E das Donas de Boca, mais famosa. É? Das Donas de Boca. Eu só passei com ela. É, pôr, não é. Eu conheci uma tag da naia. Ela era a mulher mais bonita que tinha no posto fiscal da NAI. Da zona lá, de todas as áreas. Do mosquito, do mosquito, quem era? Mosquito? Jaqueline, né, Jaqueline? Jaqueline era gay, sabe? Mas ninguém dizia que era mulher. Ninguém dizia que era homem. De tão bonito que era. Pô, lá para, vamos conversando aqui assim, ó. Como conversando, ninguém chegou. Como, olha ela? Era um homem. Mataram em Santa Catarina. Mataram em Santa Catarina. Linda. Não dizia que era mulher. Não dizia que era homem. Era bicha. Era de Zuni. Zuni também. Quem dizia? Zuni. Aham. Pô, tem muita história, né? E tinha aquele lá do mosquito, que era gay lá. A Volta? Que era o garçom lá, não é? A Volta era o apresentador lá. Diz que era famoso, né? O garçom lá era parte do Carinho. Não, tinha o Carinho, mas tinha o Rodô. Lembra do Rodô? Tinha o que era o chefe lá, né? É que era um. Argentino. Argentino, Rodô. Argentino. Nossa, a boca foi aí. Meu Deus. Como é que era? Danai, Danai? Danai. Era bonita. Era tipo assim, da Europa e do Brasil. Fogava fã. Era francesa, devia ser mulher. Era loira ou morena? Morena Clara. Morena Clara. Essa mulher gostava de mim, que saia daqui de Paranaguá. Saia daqui de Paranaguá. Tem um cara que tinha um queimado. Não tinha nada, né? Pegava o carrete. Pegava os gringos lá. Depois chutava os gringos e eu criticava pra lá. Tomava café lá, almoçava lá. Tem a maior sarro dele, né? Isso. Mas é bom saber, né? Tem muita história boa, né? É bom saber. Vou contar esse dia. Falei pra uma colega minha que vou contar minha vida. Uma página de 100 mil. É pouco. Diga uma coisa, o senhor não é estivador, né? Era estivador, né? Não, sacador. Sacador. Algum dia o senhor fechou uma zona com o dinheiro que o senhor pegou e mandou fechar a zona só. Tá fechado. Ninguém entra mais e ninguém sai daqui de dentro. Nunca fez isso. Nunca fez isso. E eu dava pra mulher. Pagar a bebida. Porque foi sacador e garçom. Ah, o senhor foi garçom. Sacador e garçom. Garçom deu uma e trinta anos, né? Todos os bairros... Não deu nada rápido? Não, não vai cair. Não vai cair. Vai cair assim. O patrão bairro aí em Paraná. Olha o número um. Ninho batia. Hoje três patrículas são bairros aí. A gente só mora pra trabalhar. Não parava? Não dá pra conversar. Não trabalhava. Não trabalhava. Não trabalhava. Não trabalhava. Chegava na mesa. Não passa a cerveja, Ninho. Não dá pra lá, vai. Já pegava o dinheiro. Isso que eu tô falando de ele. Isso que eu tô falando de ele. Não, e o carnaval era famoso aqui mesmo. Só que acabou. É o carnaval do Paraná. Em que época é isso? Isso mais ou menos... 75, por aí. Mais ou menos... 50 e... Não, 50 e 60, por aí, foi. E agora? O que o senhor acha do carnaval de Paraná? Não, agora não tem mais carnaval. Acabou tudo. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Acabou tudo. É, tô batendo aqui. Começava o desfile setor. Você é uma boa mulher. É? E o pessoal quando tava na rua. Tinha aquela... Parecida Milene. Ah, dona Milene. É boa de carnaval aqui. Baile de máscara, o senhor já veio aqui no literário? Não. Não. Não? Não. Ah, tá. O senhor conheceu alguém lá do Culeiro do Anu? Do Culeiro do Anu? Lembra de alguém? O nome de alguém? Não. É porque nós estamos perguntando que lá é provável que seja a primeira coisa que esteve mais organizada aqui em Paranaguá, né? Ah, não me lembro da coisa. Ela ficava ali no Dela dos Dois Pilares, né? Que nós sabíamos que era ali. Dois Pilares. No Dela dos Dois Pilares. Pelo que a gente conversa com o pessoal, assim, lá talvez tenha sido a primeira zona de Paranaguá. Organizada, né? Organizada, não. Primeiro, né? Organizada, não. Depois que saiu, né, daqui. Não, lá. Daqui, vai para o pessoal falar. Olha lá. Mas lá era antigo. A dona de Boate conhecia tudo. Lucinda, Maria Chaminé. Maria Chaminé? Maria Chaminé. Por que que chamava de Maria Chaminé, ela? Porque ela era Briguenta. Ela era o quê? É, brigava muito. Briguenta. E Antonina, o que que tinha? Antonina era Maria da Pinta. Maria da Pinta. Batia, em ensaio, batia, até em sacadona batia. Mulher de graça de água. Aonde que ficava? Na Rua do Esteiro. Na Rua do Esteiro. Na Rua do Esteiro. Tem um campo ali de 29. Sim. Era bem assim, né? Sim. Ali ficava todas as bocas ali, né? Eu ia para lá com feijão naquela mulher. Eita, você comia muito feijão para vir aqui. Maria da Pinta, essa é rua. Que outra casa o senhor lembra ali da Rua do Esteiro? Quando eu sei, tinha Maria da Pinta, tinha a Caibra. A Caibra. Também, ó. Bem gordura. Bem gordura mesmo. Meu Deus do céu. Maria da Pinta e a Caibra. De lá não, só dessas duas. Só dessas duas. Na Rua Justiça, essa rua? É, Doutor Mello. É, Doutor Mello. Rua do Esteiro. Rua do Esteiro. Porque os barcos entravam ali para dentro. Da Lígia Iaia. Para a estação de treino. Não era assoreado. Aham. Os barcos entravam ali. Sim. Chuvia ali, ali naquela rua. E mandava um caderno na estação de treino. Na estação de treino. Sim. E os barcos iam ali para dentro, né? O barco. Como era bom aquela vida. O meu Deus do céu. Olha a peça da turina lá. Então, mas tem foto dos barcos descarregando ali. Que ali naquela esquina o armazém do Teófilo ali. Tem o armazém de amato e grande ali. Tem foto, não. Tem retrato. Gravura, né? Gravura dos barcos descarregando ali dentro. Não rio ali. Eu peguei muitas coisas boas para lá. Meu Deus do céu. E na faça também ali, ali tinha o lixo. Eu peguei muitas coisas boas para lá. É que você não se lembra, né? Muita. Coisas boas, coisas ruins também. Então, o senhor hoje vai para casa. Daí vai deitar, vai lembrar. Daí outro dia o senhor vem contar para nós. Eu venha sempre que conta. Isso. Mas venha mesmo. Daí outro dia o senhor conta outras coisas. Moisés. Quantas escolas das escolas são mais... Ah, mas agora eu não tenho nada. Aquela do Bona Tarde, do... Aquele é... Dos índios da Carijó. Carijó. E a Turina também tinha? O carnaval bom também? Não, o carijó. E a Turina é boa até hoje, né? Tem. O melhor carnaval que tem hoje... É a Turina. É, é bonito. É, é bonito. Nossa Senhora do Pilar. Tem a Santa lá. Todo o ano tinha festa. A festa era boa, né? De agosto. Sim. Se eu entrei daqui três horas atrás, eu ficava dois dias dentro do Minas. Não tem uma barraca nas casas para mim lá. Eu não ia. Eu não ia. Eu não ia. Eu saia de manhã e botava tarde. Entrei. Paranaguá. Paranaguá pagou-se, né? Paranaguá pagou-se, né? Pagou-se. Tem mais nada. Paranaguá tem mais nada. Os bons morreram todos. Uhum. E o senhor tem mais música de autoria? Do senhor? Não. Não, porque eu mostrei pra vocês. Ah, então é isso mesmo. Agora eu sei que até morreria. Carnaval, porque aquela mãe de Carnaval é tudo comigo. Hein? Mamãe, eu quero me dar dinheiro aí. Uhum. Cabelé do José. Opa! Peraí, peraí que eu ia ver no chão. Digo pro senhor, canta aquela de volta que o senhor... O senhor cantou aqui. Paranaguá, essa cidade é abençoada. Paranaguá, minha eterna namorada. Nessa terra tem beleza. Coisa igual eu nunca vi. Tem morena parceira, sua gente hospitaleira. Vou ficar por aqui. Paranaguá. Tudo certo, né? Pois é... Bem, que vem ao tempo da espera, tem uma murura mecho. A estratégia passa por aqui. organisations de mega, cuálrage, e a proteção de energia. A cada maneira mais o tempo, deveue criar são as kuntsos. Es500-1 horas... Não se existe antes. Tem qualidade, mãeACA... Bate... A CIDADE NO BRASIL